O Terras de Gaia fez o seu primeiro direto para o Facebook no jogo a contar para a 26ª jornada da divisão da elite da Associação do Futebol do Porto. A partida opôs o Futebol Clube de Aventos, 4º classificado, e o Clube de Futebol Canelas 2010, líder isolado da tabela classificativa. Mostramos agora os golos e os comentários de jogadores e treinadores no final da partida. O marcador foi inaugurado cedo, antes mesmo de estar completado o primeiro minuto, Vítor Borges lança para a grande área e Penantes coloca a bola dentro das malhas de Humberto. O Aventos respondeu rápido, foi Sassi quem lançou de longe e colocou a bola bem no cantinho da baliza de João Matos. O jogo não ficou muito tempo empatado, com cerca de 13 minutos desenrolados, o Vítor Borges bate livre para o Canelas 2010 e Penantes volta a marcar e mandar para o fundo das malhas, novamente de cabeça. O último golo da partida aconteceu, já na segunda parte, Rafa, Cruza e Miguel fecham o marcador em 1-3, assinando assim a vitória do Canelas 2010. No final, ambas as equipas reconheceram que estavam preparadas para um jogo difícil. O Aventos tinha esperança de ganhar, apesar dos 22 pontos que o separavam do adversário. Sabíamos perfeitamente que ia ser um jogo difícil, porque o Aventos tem uma excelente equipa, mas como sempre nós queremos ganhar e viemos a equipa a ganhar e felizmente conseguimos esse objetivo. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, íamos jogar contra o primeiro classificado isoladíssimo, conforme mostra a classificação, uma excelente equipa com excelentes jogadores. Nós também os temos, tentámos com uma estratégia diferente tentar ganhar o jogo, porque nós entrámos sempre a ganhar, mas é assim, o Canelas entrou a ganhar, conseguimos empatar e depois aquele segundo golo penso que desbloqueou o jogo para eles e eles controlaram o jogo como equipa experiente que são e foram melhores que nós. E quando o adversário é melhor que nós, o que é que nos resta fazer? Trabalhar e pensar já no próximo para tentar ganhar. Já os treinadores mostraram orgulho na equipa que lideram e no trabalho que fizeram dentro das quatro linhas. Tentámos criar a intensidade logo de início no jogo, tentámos entrar forte e isso aconteceu. Depois sofremos o golo, a equipa abalou um bocadinho, mas voltamos a reajustar e a conseguir estar por cima de novo. Mas penso que foi um excelente jogo da nossa parte, nós fomos intensos, conseguimos criar adversidades ao Aventos. O Aventos também nos criou bastantes problemas, mas nós já sabíamos de antemão quais seriam esses problemas e conseguimos anular, fruto da inteligência e da cabeça da táctica que os golas têm. Acho que na primeira parte conseguimos impor mais o nosso jogo, embora tínhamos chegado ao intervalo a perder, mas penso que a minha equipa esteve muito bem, esteve com confiança, com coragem, teve bons momentos de futebol. Na segunda parte entrámos com vontade de tentar alterar o rumo das coisas, mas depois do golo, à volta dos 10 minutos, deixámos-nos cair um bocadinho e o jogo depois desenrolou muitíssimo tranquilamente até ao fim e não sofreu alterações no marcador. No entanto, eu quero dizer que estou muito contente com os meus jogadores. O resultado de 3-1 a favor do Canelas deixou a equipa ainda mais confortável no primeiro lugar da tabela com 69 pontos. O Aventos também manteve o quarto lugar com os mesmos 45 pontos.